Música Nesse espaço, zona sul, é zona norte A massa se infana e agita como pode O leme é todos unidos, não há separação Enriquecendo a mesma música em qualquer estação Entre nesse espaço, deixe tudo acontecer Faça o seu papel, esse trilho é pra valer Entre nesse espaço, deixe tudo acontecer Faça o seu papel, esse trilho é pra valer Música Favelas, florestas, cidades, matos Morros, encostas, altos e baixos Bifurcações, ladeiras, vagões O aberto, uma estrada comprida Levando ao infinito Música Engatando na galera Do subwoof e na playboisada Formamos amigos de fé e mãos Camaradas Não existem limites Somos várias matérias Ocupamos espaços e temos ideias Entre nesse espaço, deixe tudo acontecer Faça o seu papel, esse trilho é pra valer Entre nesse espaço, deixe tudo acontecer Faça o seu papel, esse trilho é pra valer Música 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 É incrível Como a mágica acontece e o convite pra essa viagem sempre permanece O pessoal da zona sul curte norte vice-versa Tudo de boa qualidade e bom aberto Nesse trilho o sonho se realiza E encontramos assim vários artistas Que utilizam a música como apito desse trem Anunciando na passagem que não tem pra ninguém Entre nesse espaço, deixe tudo acontecer Faça o seu papel, esse trilho é pra valer Entre nesse espaço, deixe tudo acontecer Faça o seu papel, esse trilho é pra valer Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cada canto da cidade Sinto a música no ar E o Cristo abre seus braços Nos chamando pra dançar Pra dançar Olha o rio Oh meu rio Salve o rio Baby Olha o rio Oh meu rio Salve o rio Olha o rio Oh meu rio Salve o rio Baby Olha o rio Oh meu rio Salve o rio Oh meu rio Oh meu rio Olha o rio Copacabona 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 É o melhor lugar pra se inspirar Pra namorar, pra se entregar O amor ao sonar na hora H Pra festejar Copacabana É o melhor lugar, sua majestade É o que há, oxigenada e remanjar Pai, o abençoado por Vênus Deus é do amor total, fatal Princesa de shortinho, help, meu bem Muito além do bem e do mal Copacabana, Copacabana, Copacabana Copacabana é a bárbara vitória Dá zoeira, não dá zoeira, dona Zoeira, antica, delícia, solta Mãe natureza, violenta e linda Polícia quente, sirene romana Família média, bandido louco Oxigenada e remanjar Bairro abençoado por Vênus Deus é do amor total, fatal Princesa de shortinho, help, meu bem Muito além do bem e do mal Copacabana, Copacabana, Copacabana Copacabana, Copacabana Sintesiza tudo, mistura tudo Anula tudo, camufla tudo De frente pro mar Seus habitantes são monestones Completamente, totalmente samba funk Glorificando a humanidade Oxigenada e remanjar Copacabana, Copacabana Copacabana, Copacabana É o melhor lugar Copacabana, Copacabana Copacabana, Copacabana É a barbara vitória Copacabana, Copacabana Copacabana, Sintesiza tudo Copacabana, Copacabana Copacabana, Copacabana É o melhor lugar Copacabana, Copacabana Copacabana, é a barbara vitória Tá zoeira, dona Tá zoeira, dona So we're not going to go 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 So I'm going to go So we're not 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 going to go Sei que é um mistério nesse olhar Tem luz de mais Parece que aonde quer que eu vá Me segue e faz melhores sentidos Há uma mágica nos olhos que consegue enfeitiçar Mas não por perigo No brilho desses olhos consegui me enxergar Não posso escapar de um vício proibido Não posso escapar, existe um segredo no olhar Não posso escapar de um vício proibido Não posso escapar, existe um segredo Para, pa, 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 para, para Não pode escapar Um vício proibido Não pode escapar Existe um segredo no olhar Não pode escapar Um vício proibido Não pode escapar Existe um segredo no olhar Para, pa, 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 para, para Pa, 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 para, para Pa, 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 para, para Ah, pa, 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 para, para Pa, 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 para, para Pa, 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 para, para Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você paga na cidade e o paixo na verdade Consegue disfarçar seu medo de viver Eu te amo e ainda não seja tão covarde Pare, mude, se você quiser me ver Vai ter que dar seu amor Pra eu poder te dar muito mais Vai ter que dar seu amor Pra eu poder te dar muito mais Você é cego Sobe seu mundo A cada segundo Você me perde mais O amor se cala O tempo passa Eu vou deixando O seu olhar pra trás Você paga na cidade E o paixo na verdade Consegue disfarçar seu medo de viver Eu te amo e ainda arde Não seja tão covarde Pare, mude, se você quiser me ver Vai ter que dar seu amor Pra eu poder te dar muito mais Vai ter que dar seu amor Pra eu poder te dar muito mais Yeah, baby Vai ter que dar seu amor Pra eu poder te dar muito mais Vai ter que dar seu amor Pra eu poder te dar muito mais Vai ter que dar seu amor Pra eu poder te dar muito mais Pra eu poder te dar muito mais Pra eu poder te dar muito mais Mil corações Mais de mil corações partidos em uma semana De casa Alguém Alguém ligou e deixou o recado Outros Mais de mil corações Mais de mil corações partidos em uma semana Uma semana Mais de mil corações Mil corações partidos em uma semana Mil corações partidos em uma semana Mais de mil corações partidos em uma semana Mais de mil corações partidos em uma semana Mais de mil corações partidos em uma semana Minha alma é o enigma Minha alma é o enigma Mil corações partidos em uma semana Mais de mil corações partidos em uma semana Mais de mil corações partidos em uma semana Uma semana E entre mil corações partidos em uma semana Maravilha Maravilha Claroumo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto